A ANA Aeroportos relocalizou, expandiu e melhorou a parte comercial e operacional dos aeroportos de Lisboa, Porto e Madeira. As obras realizadas e recentemente inauguradas implicaram um investimento total de cerca de 43 milhões de euros e criaram 375 postos de trabalho. Este plano estratégico que a ANA definiu em 2014, no que diz respeito ao retalho, contemplava com uma expansão significativa da área do retalho nos vários aeroportos geridos pela ANA, principalmente nos 4 maiores aeroportos geridos pela ANA, numa relocalização de áreas e principalmente numa relocalização do fluxo dos passageiros. O que nós pretendemos é que o fluxo dos passageiros seja um fluxo único e que acompanhe nas áreas comerciais o mais possível até ao pé da porta de embarque para o avião, desde o controle de segurança do raio X até à porta de embarque. Esta é a grande preocupação da ANA no sentido que todos os passageiros circulem através de toda a área comercial e tenham, portanto, diferentes opções de compra. No Porto houve apenas intervenção no retalho que cresceu 1.500 metros quadrados. A área do Duty Free foi aumentada e a sua decoração presta homenagem à Invicta e ao Douro. Já na capital, no aeroporto Humberto Delgado, a praça da restauração foi toda reformulada. As lojas novas multiplicaram-se e houve outras que cresceram. Aqui a nossa grande alteração foi introduzir um conceito de uma esplanada única e depois a oferta circula à volta dessa esplanada. Este food court, esta praça de restauração, está em ligação direta com a nossa praça central, que é a praça onde retemos mais tempo o passageiro até ser chamado para as portas de embarque. Que marcas é que temos aqui? Criámos um conceito alargado de marcas. Nas marcas portuguesas temos uma réplica da pastelaria famosa a Versalhes, existe aqui no aeroporto de Lisboa também. Temos uma pastelaria francesa muito conhecida que é a Polo, que também temos aqui uma réplica. Mantivemos o conceito da McDonald's, que é um conceito que em aeroportos é muito frequente. E criámos um conceito novo de restauração portuguesa, que é o Marché. Foi a primeira vez que instalámos num aeroporto, portanto, um conceito alargado, que tem diversificado, tem comida mais ligeira, tem pratos de comida mais elaborada em termos de pratos tradicionais portugueses e tem uma zona também de cafeteria. O Marché é uma estreia nos aeroportos nacionais. No campo operacional destacam-se novos balcões de check-in, 10 novos equipamentos de inspeção por raio-x e 9 leitores de validação de cartões de embarque. Também no aeroporto da Madeira, a parte operacional foi melhorada. Entre outros, foi feito um reforço e reperfilamento da pista e há 7 novas linhas de rastreio de bagagem de mão e de passageiros. A parte comercial conta agora com mais 1.800 metros quadrados. A antiga loja principal foi transformada numa duty-free store e a restauração está dividida em dois pisos com vista para o mar e para a pista. Todas as alterações foram feitas para melhorar a experiência dos passageiros nos aeroportos nacionais.